Opa, opa moleque, opa moleque, só vai moleque, caraca, que mentira cara, ai carai Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo hoje pra vocês aí um jogo muito da hora aí Que a galera me indicou bastante na page Traffic Rider, é um jogo de moto aqui Muito insano e vamos tentar fazer umas missões aqui Vamos tentar fazer alguma coisa aqui pra vocês conhecerem esse jogo Esse jogo vai tá aí na descrição pra vocês fazerem o download É um jogo pra Android muito foda, muito bom Você pode customizar a moto, pode colocar cores, pode colocar do jeito que você quiser aqui Não importa, você pode fazer do jeito que você quer, beleza? Mas eu prefiro ela aqui bem pretinha Aqui ó, eu posso escolher uma luva fodona aqui ó Pra chamar atenção e tal E eu vou jogar essa daqui por tempo Ó, meu recorde ontem Eu tava gravando, mas o áudio ficou péssimo Foi de 39.896 Eu vou tentar fazer mais que isso, beleza? Então, vamos que vamos Vamos então acelerar aqui geral E vamos tentar fazer aqui um tempo recorde da hora aí Aqui tem uma buzinadinha ó Eu tô jogando aqui no simulador aqui né Na realidade no PC Mas eu também tenho ele no celular Mas pra gravar fica bem mais fácil no PC Eita porra! O controle é um pouco mais difícil no PC Mas em termos de qualidade de imagem É mais fácil se gravar no PC Então, eu tô trazendo aqui no PC Eu quero pegar uns 200km por hora Vamos ver se a gente consegue pegar 200km por hora Aqui ó, vem dois caminhões ali Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim Eita porra! Caraca, é muito difícil controlar essa bagaça aqui Muito difícil Já vou tirando aqui ó Ó, passado esse carinha aqui Eu já vou tirar aqui do caminhão Opa, tirei colado no caminhão Já tirei mais outro na cola aqui Opa, opa Passamos insano aqui agora entre dois Vamos que vamos Cara, esse jogo é muito fácil de se jogar E muito divertido Cara, tem várias missões Cara, você pode fazer missões Tem o modo carreira e tal É muito foda, muito bom Super indicado aí A galera me indicou bastante ele Eu resolvi baixar E não me arrependi, cara Então, eu acredito que vocês vão gostar pra caramba também Opa, opa, opa Eita! Caraca, véi Não, não vou salvar O meu recorde foi O meu recorde não, né? A minha pontuação foi 36,487 Ainda não foi o meu recorde Vamos tentar fazer o recorde lá A gente tem que bater aqueles 39 mil, cara Galera, qual o jogo que vocês curtem, cara? Pra Android? Deixa aí nos comentários que eu vou baixar ele Vou jogar Se eu achar ele da hora Eu vou trazer aí um videozinho pro canal Eu curto bastante jogo pra Android O meu celular é um S4 Ele roda bastante coisa legalzinha aí Então dá pra eu trazer aí pra vocês Beleza? Deixa nos comentários aí 297 km por hora Caraca, véi É muita velocidade, filho É muita velocidade, filho Eita, eita Eita Vou passar Caraca, véi Caramba, véi Peraí Eita, porra Puxa vida, cara Quase 300 km por hora, filho Já tô com 34 mil Agora que eu vi Caraca, mas eu também dei sorte Porque o tráfego tá muito baixo Dessa minha corrida aqui agora Mas tá valendo Já bati meu recorde Já bati não 37 mil Não vou contar nada ainda não Quando eu bater os 39, bati Boa Boa, garoto Bati o recorde aqui já Só vamos Eita, eita Caraca, véi Caraca, véi Não, não, não Mito na moto é foda, hein Ai, caralho, véi 51 mil, galera Poxa, cara Já mete o like aí, cara Foi foda Chegamos a quase 300 km por hora Eu não sei se eu bati os 300 km por hora Não prestei bem atenção E eu não freio não, filho Ah Meu Deus Que batida besta agora Eu não freio não Meta a cara mesmo aqui Na contramão o cara ganha tempo Como assim? Ô louco meu Só vai, Lelesk 55 mil O novo recorde É nóis Tamo junto Ó Ah, cara O que eu queria desbloquear Recurso empinada Cara, isso aqui é muito foda Eu vi uns vídeos dos caras empinando aqui Eu vou fazer aqui pra vocês verem Mas Ó, ó Ele vai enchendo aqui, ó Onde, onde clicou lá, ó Ele vai enchendo ali Quando eu encher eu posso empinar a moto, cara E quando eu empino ela fica muito, muito, muito mais rápida Então isso é um recurso muito da hora Que eu queria há séculos testar aqui E eu não tinha conseguido desbloquear ontem Joguei pra caramba ontem isso aqui Mas não consegui desbloquear Opa Opa, moleque Opa, moleque Só vai, moleque Caraca Como Que mentira, cara Ai, carai O cara empinou a moto E fez curva com pneu empinado, cara Que mentira Como que o cara vai fazer curva na moto Com o guidom O guidom levantado, cara A moto empinada Você é doido, meu Mas que foda, cara Que foda Eita Que foda esse recurso, bicho Cara, se você gostou desse vídeo aí Já mete o dedo no like aí Se você quer mais vídeos desse Traffic Rider Que eu traga mais vídeos empinando a moto aí Porque eu não tenho prática Vocês viram que desbloqueou agora Então Deixa nos comentários aí Que eu vou dar uma acelerada agora aqui Empina, menino Empina Eita, porra Eita Tirei fina agora Caraca, velho Tirei fina agora Eita Eita, porra Só vai Só vai, só vai, só vai Sai, porra Caralho É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto aí Muito obrigado a você que assistiu até o final Se você puder compartilhar com um amigo seu Vai me ajudar bastante aí Tamo chegando aos 100 mil inscritos Tamo junto Valeu Fui Fui Sempre Fui Tiverso Fui Fui Me Fui Fui Fui